PODE A SERUAR Depois de um tempinho de férias, a gente está aqui na Porta do Sampa e a gente veio conferir com as bandas e com a galera que veio curtir o show, o que eles aprontaram no Carnaval e o que eles pretendem fazer no Carnaval desse ano. Vem comigo. Estou aqui com as meninas na Porta do Sampa e eu queria saber o que vocês mais curtem do Sampa, assim. Nas bandas, com a fã, né, que é a preferida aqui da turma. E as pessoas estão muito boas. Vocês acham, tipo, legal eles reunirem as bandas grandes, as bandas pequenas, ajudam por um futebol enorme? Ah, com certeza, né, que aí pode mostrar pra todo mundo o que tem de novo por aí. Vocês chegam cedo pra assistir as bandas pequenas? É, às vezes. Estava aqui pensando se eu vou chamar ele de Bruno ou de Mestre, mas ele vai contar uma loucura que ele fez no Carnaval. Olha, Carnaval 2009 e eu nadei no mar pelado, só. Que praia que você estava? Guarujá. Foi punk. E não pretende pro Guarujá ser? Eu já fui de novo, mas nadei de novo pelado. Mas uma próxima vez, quem sabe? Talvez no Carnaval, né, tá chegando. Tá chegando, vamos que vamos. O Marcio tá aí, nada de novo pelado. Ai, meu Deus. A gente tá aqui agora com o pessoal da NoCore. E eu queria saber, assim, quais são os planos de vocês pra 2011? Agora vocês lançaram um webclipe, né? Isso, a gente acabou de lançar um clipe e agora, depois desse show, a gente tá com o projeto de gravar a CD da banda. Então a gente vai entrar em estúdio, eles estão ótimos mesmo pra gravar as 10 músicas de CD. Ah, legal. E você tem alguma história, assim, de algum carnaval, alguma loucura que vocês fizeram no Carnaval? No Carnaval? Ó, não sei. Eu acho que a gente também nem é muito carnavalesco. Eu sou carnaval, eu adoro... Gente, ó, eu toco na banda de rock, mas eu adoro carnaval. Não, eu vou pro Sambógrima, mas nenhuma loucura que você fica na minha família, mas eu adoro. Já desfilou? Não, não, não. Desfilar não, no Sambu eu não sou. Muito boa, mas eu gosto. É isso, obrigada, galera. Valeu. Galera, eu tô toda suada, descabelada, porque eu fiz questão de ficar lá na frente na hora do show. Mas agora eu tô aqui no camarim com os caras do Aliados. Eu queria saber, por que vocês tiraram o 13 do nome da banda? Acho que é melhor ele falar. O quê? O 13, porque eu acho que o Aliados já diz tudo, entendeu? Não precisa de um sobrenome, né? Acho que o Aliados... 13 é importante pra gente, continua sendo. É o Prefixo de Santos, muita coisa aconteceu no dia 13, ele tá lá, encurtido sempre. Mas o Aliados, eu acho que já diz tudo. Os Aliados, o público, a gente, você, todos os Aliados. Na realidade, o 13 foi no segundo CD, nós estamos indo pro quinto CD. A gente tá em fase de pré-produção desse disco, a gente tá em estúdio de ensaio direto. Numa outra fase, a banda tá curtindo muito mais show do que ficar, entendeu, correndo atrás de empresário, gravador. Então a gente tá entre nós aqui, curtindo o nosso dia a dia, o nosso som. E a fase atual da banda é essa. Como é pra vocês vir de Santos, sempre tem uma puta galera cantando, maior vibe, como que é pra vocês isso? Pra gente é satisfação, né? Pra qualquer banda, chegar em qualquer lugar e ver o público cantando a música é a maior satisfação que tem. E na realidade, os Santos são muito perto de São Paulo, dos lugares que a gente vai, tirando o Rio de Janeiro, porque a gente também tem muito público no Rio de Janeiro, no interior de Minas. Mas acho que a palavra que mais resume isso tudo é satisfação, a maior satisfação. E agora, assim, vocês têm alguma história de carnaval, alguma loucura que vocês fizeram num carnaval, assim, vocês possam contar? O Oliver nunca teve um carnaval que ele comprou uma tanguinha, assim, de onça, que elas têm um dedo só do lado. Aí botou um gel cabelo pra trás, né, botou o gel, foi pra praça, com um lequezinho e pegou dois caras na mesma noite. O Oliver, esse que tá acabado. Ele é o boneco de Olinda. É verdade, eu tenho que ir, daqui a pouco, semana que vem eu tô indo pra lá já, porque eu tenho que me preparar e tal, me trajar. Sempre. A tanguinha dele é sempre a mesma, todo ano, ele não lava. Jonsinha? Jonsinha, ele não lava. E deu sorte. Dá sorte também, a cueca dá sorte, que ele fala até hoje. Tanguinha dá sorte. Então é isso aí, valeu, galera. Oi, galera, eu tô aqui com o Rancor. E eu queria saber o que a gente pode esperar do novo CD que vocês vão lançar em abril. É, pode esperar um Rancor muito diferente de tudo que a gente já lançou antes. E também, toda a nossa sinceridade, é um disco que a gente acredita muito, que a gente trabalhou muito pra chegar na concepção final. E feito com muito carinho, muito amor e dedicação. Não é a primeira vez que vocês tocam no Sampa, né? E eu queria saber como que é a sensação de tocar, assim, um festival que reúne várias bandas, e bandas pequenas, grandes, e todo mundo junto nessa vibe. A sensação é diferente pra gente, porque a gente não costuma tocar pra tanta gente. Ontem mesmo a gente tocou pra, sei lá, 100 pessoas, 120, e é uma troca de energia muito maior, né? Que envolve muito mais gente e, sei lá, a gente gosta. Eu gosto bastante, assim. E vocês têm alguma história, assim, de carnaval, alguma loucura, uma viagem, assim, que vocês podem contar? Uma viagem, tipo, com a banda ou sem a banda? Tanto pode. Ah, tem uma viagem de carnaval que veio na cabeça, é uma trip que a gente fez, uma viagem reúteca que a gente fez. Cara, a gente foi sem quase nenhum dinheiro, nem tinha gasolina pro carro, a gente foi gasolina de ida e volta pro lugar. E no lugar a gente só andava a pé pras cachoeiras, só fazia carona. Foi uma parada bem, a gente acampava nas cachoeiras, assim, não tinha, mano, comia só bolacha, leite condensado. Foi bem louco, uma história de carnaval. Foi um carnaval bem diferente, assim, sem festa. A gente se mandou da cidade, cada um tinha 5 reais por dia e a gente ficou acampando perto das cachoeiras, lá, um lugar muito bonito em Minas Gerais. É isso aí, valeu, galera! Com o sono agora não me satisfaz, eu já não sou capaz... Até o seu celular!